E aí pessoal, meu nome é Hernato Oliveira, vamos para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Dessa vez eu vou mostrar esse controlador da Samsung Graphite MF8, configurado no Reaper. Cada feed, key knob e botão desce vai ter uma função na mesa e no programa em si. Você também pode configurá-lo para mexer nos seus equalizadores, compressores, instrumentos virtuais e muito mais, beleza? Se você gostar dessa configuração, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para download. É só baixar, peço que você se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, segue a gente lá no Instagram, manda dúvidas e sugestões por lá ou aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos ver esse controlador funcionando no Reaper. Então vamos lá pessoal, passando aqui com vocês a configuração. Esses botões que tem o desenho de um alto-falante foram configurados para acionar o solo, certo? Aqui ó, o rack para armar, para gravação. No caso aqui, os oito primeiros canais já estão todos acionados para gravar, certo? Nós vemos aqui ó, o fade movimentando perfeitamente do canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui ó, passando no F5, aqui ó, passando no F5, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então pronto, vamos lá. Esse F5, eu deixei ele passando as tracks, certo? Avançando nos canais. Aqui no F4, voltando. Então se eu quiser ir para o 9, eu estando no oitavo, é só eu apertar o F5. E aqui ó, para o décimo, F5. Quero voltar, F4, certo? O F1 eu deixei para armar, para gravação. Tipo canal selecionado. O que está selecionado é o nono, então eu vou lá. Quero o décimo, venho aqui e armo para gravar. Aqui o F2 dá um solo, no canal selecionado, e o F3 um multi. Essa setinha que está para a esquerda e para a direita, é basicamente esse F4 e esse F5. Mas só que selecionando mais de um canal. Vamos lá ó. Do 9 ao décimo primeiro, eu selecionei através da setinha para a direita. Quero armar para gravação os três. Desmarcar os três. Quero mexer no volume dos três. Então através desses dois botões, eu posso fazer essa seleção de mais de um canal. Para eu fazer o ajuste de volume, armar para gravação, dar solo ou multi. Aqui no caso eu já trabalho em grupos. Então basicamente é isso. Essa configuração aqui eu já passei. Isso aqui. E aqui, como vocês podem ver, eu vou avançar nos compassos. Passar a setinha para frente e volto entre os compassos. Dou play, stop e rec para gravar. Vou selecionar só um canal aqui para mostrar o outro botão que eu não mostrei para vocês, que é isso aqui. Eu deixei ele dando um zoom no canal. Vou dar um rec aqui agora. E eu visualizo bem melhor esse canal aí do piano. Então é isso aí. Você pode configurar esse controlador de várias maneiras. Essa foi a que eu achei mais interessante para mim. E eu queria compartilhar com vocês, beleza? Então é isso aí pessoal. Mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem um controlador e não está sabendo como configurá-lo, eu posso te ajudar. É só falar aqui na descrição do vídeo ou no nosso Instagram. E é isso aí. Tudo de bom e até o próximo. E aí